A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Mãe na viz, a te-ai notar, e se faz, e se faz Samô, o saí ti, se não deixe gravata, se ai vitrine, ale se chepa na sí Mãe na viz, a te-ai notar, e se faz, e se faz, e se faz, e se faz A te-ai notar, e se faz, 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 Oh, d'amor e a paz, já é o amor Ai, creme-se, e mamãe, já vem, viz, oiro Oh, d'amor e a paz, já é o amor Oh, d'amor e a paz, já é o amor Oh, d'amor e a paz Oh, d'amor e a paz, já é o amor Oh, d'amor e a paz, já é o amor Oh, d'amor e a paz, já é o amor Oh, d'amor e a paz, já é o amor Oh, d'amor e a paz, já é o amor Oh, d'amor e a paz Oh, d'amor e a paz, já é o amor Oh, d'amor e a paz, já é o amor Oh, d'amor e a paz, já é o amor Oh, d'amor e a paz, já é o amor Oh, d'amor e a paz Oh, d'amor e a paz Oh, d'amor e a paz, já é o amor Oh, d'amor e a paz, já é o amor Oh, d'amor e a paz Oh, d'amor e a paz Oh, d'amor e a paz Amém. 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 O Keno, do que eu lhe mori, 6 euros. O Erdoğan, do que eu lhe decimente, Elisabetta e Kralice Belciati, 6 euros. O Semir, do que eu lhe separa e siga, 6 euros. Ela, ela! A, o Sato, Soscanhou, esse é que a gente mori. E a ver, 10 euros. Aí, mais eu, ino, cheiro, per hai, obi, a... I, a... E, asmina, e, per... Soçka, eu, da, ci, pen, na, ci, Kralice, e a ver, 10 euros. Música 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 Dos danzinhos parvalhos, dos danzinhos parvalhos Eu gostei que você voilha, eu gostei que você voilha Din, 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 dinastia, a mencia, parí, famí Aman, 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 aman Eu sou eu, Díos Música 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 Kajcien me dushmanja Te diken me vorda Ketë buzinin a me prala Música 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 Amai sim a me fala, puti soke Tu me duxhmanja, ma duxhine ma Jete fanglola, ajave, rala izi Ates gotes, 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 gotes Duxhmanjega J'habitou jené na matoumèr Gov, nididididia Mandeiro parye, ustanatetine Amdikikissima, taisa nanteba que me deram asam se for mas não me deram asam se for isto não se afreve a ver onde vi se for mas não se for mas não se for ah! Pemestavil é Denisse esse Godboja e mina é que nos se for O que é meu filho? O que é meu filho? É, Denis, é meu filho. Eu posso te ouvir? O Denis, você é meu filho? Eu posso te ouvir? CABO oùëte-os? O Cruz! Po esmer Mère, visse-europ. CAUCLEADOR. É, Denis, adesso-sí i gostos-o значит. O mounte e amor very plus. CAUCLEADOR. Ottame um cara na perdue. CAUCLEADOR. CAUCLEADOR. O que é o que é o que é? Obrigado. 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 Amém. 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 Vigiló pichero, venho! Sota louldese, Kakossi, Gotofaja! Ai lese, Chavindji! Ah! Ojemran! Iaver Teixeiro! Hello, Sochkello! E que, Merci, Gotofaja! Oh, e cremi! Que dui Chavindji, Ahmetese! E Artenense! e se aperece Kalapinarou. 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 Kalapinarou. E se aperece 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 Kalapinarou. A Dossia, me já me querida, me dali, já queira a boca que era Porque aqui eu não volumo. Eu não vou falar comigo. E ainda não vou falar. Mãe sempre. Mas ela vai viver com a mão. Canto então é que agrê o que mais do que você quer passa. E incriminado que você não faz dinheiro. Dias que a gente quer que você não faça. E você é que diz ela do que você quer passa. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música